Alô galera da Zona Leste, presta atenção porque eu tô trazendo uma super promoção pra você que quer trocar de carro, comprar o seu primeiro carro. Grande ação de vendas, últimos dias, hein? Grande ação de vendas com muitas oportunidades, vou te explicar. São mais de 200 lojas participantes, as lojas das avenidas São Miguel e também a avenida Marechal Tito. São últimos dias, vai até dia 31 de maio e tudo isso com o apoio do Banco BV, trazendo muitas ofertas imperdíveis pra você comprar ou trocar o seu carro. E o melhor, você compra o seu carro e já sai com o tanque cheio. Olha a oportunidade, porque nos dias de hoje faz muita diferença o tanque cheio e isso é presente. E não acabou não. Você, claro, tem todas as facilidades do Banco BV na hora de fazer o financiamento. E você pode, opcionalmente, incluir o seguro do seu carro junto com o financiamento. Então não perca essa chance, eu vou repetir. As lojas participantes das avenidas São Miguel e Marechal Tito. E elas todas estarão decoradas e identificadas com o banner Ação de Vendas. Quer saber mais? É só acessar o site açãodevendas.com.br pra você saber as lojas participantes e correr até lá. Não perca essa chance. Grande Ação de Vendas que vai até dia 31 de maio, hein? Pra você comprar o seu carro, pra você trocar o seu carro, comprar e ainda sair com o carro de tanque cheio. É a Grande Ação de Vendas pra você com o apoio Banco BV e a plataforma online Meu Carro Novo. re对u. Tchau. 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 Obrigado.